Quase um ano já, eu sou fora da pista Foi esperado fazer a tua passada primeiro pra depois a gente conversar Fala brisada, tudo certo? Tamo aí de novo, mais um evento de arrancada, dessa vez na lista da área 51 Fazer mais um vídeo aí pra quem curte carro e arrancada pra vocês acompanharem Hoje é um pouquinho diferente, hoje dá pra acessar a pista aqui E vou fazer alguns vídeos aí, vamos lá A esquerda é o Marcel, o jogador é muito bom, o caramba, o cara dele Vai sair, o Marcel, ele p***a, o EIT é muito bom E aqui quando o EIT vai cruzando a ponta dele vai ser 29 S4, o Diego vai tentando, vai dar uma música mais 800, 150, é melhor a saber, ô Aí a pista tá fechada agora, aconteceu algum incidente aí, não sei se vazou óleo, quebrou algum carro, alguma coisa A galera tá limpando pra liberar e... e continuar a galera puxando, né Aqui tem o microfone aqui, ó Tudo alinhado aqui Comenta o nome dele Pedro, quantos aninho, Pedro? Pietro Quantos aninho? Essa parte meio que dá uma... Quer falar aqui? Uma tensão nos pilotos Cadê o papai? A gente já não tá conseguindo, ainda bem, acertar o barco A gente pode fazer A gente pode fazer A gente vai dar uma escolha no tipo, a gente vai ver Aí galera Os carros tão passando ainda Daqui a pouco vai fechar a pista E esse evento tem um negócio muito legal Que é o seguinte Na... quanto tá valendo mesmo, os pegas pra lista O que vale é quem chega primeiro e não o tempo Então assim, não importa se um carro fez o tempo melhor que o outro O importante é quem chega primeiro e eu acho isso muito da hora Que acaba sendo... Acaba dando aquela tensão do racha mesmo, né Boa é! Boa! Vamos lá. E aí galera, hoje tem bem mais carro que no outro evento. Tem uns carros muito legais hoje e tem bem mais, né? Esse Chevette aqui tá um absurdo, esses banquinhos dele em azul e amarelo. Enfim, muita, muita coisa legal, tem bem mais gente também. Olha essa joia aqui. E aqui tá o campeão gaúcho, sete segundos. Voo turbo. Tudo que dá. E aqui o campeão oito segundos do campeonato gaúcho. Aí galera, acabei perdendo várias passadas com a GoPro, filmei só com o celular. Mas vim aqui acompanhar de novo um dos amigos aí. Que vai dar mais uma passada. Vamos ver se vai dar certo e o carro não vai dar nenhum problema. Aí todo mundo já se juntando aí. Aí sim, iniciaram o... E aí. E aí? E aí? É, curiosidade, o carro do nosso amigo que ia puxar agora, deu problema. Não vai conseguir andar, e tá saindo, eu vou lá pro meio da pista pra tentar gravar mais alguns outros carros, infelizmente acho que deu problema no carro. Cara, assim como no outro vídeo, a arrancada é isso, é barulheira, carro acelerando. O tempo inteiro, carro quebrando também, como aconteceu com os amigos, faz parte. E quem tá participando, os caras que tem os carros, eles tão acostumados, eles tipo entendem que é assim, e é isso aí mesmo. Quebra, arruma, vai de novo, depois vai quebrar, depois arruma, e por aí vai. Porque os caras gostam, não adianta né, é isso aí, é a cachaça de cada um né meu, não adianta. Podrão, cachorrão, coquinha. Essa vai ser a refeição hoje. Bom, já que agora quase não peguei passadas com a GoPro, vou pegar agora dois chevetes. Esses chevetes que andam aqui são bem fortes cara, e o tração traseiro é legal porque ele empurra, ele tem mais chão que os dianteiros, os volks geralmente né. Então, o chevetes geralmente anda bem. E tem um chevetes agora, tem um chevetes aqui na pista com o Five Tech, um motor de maré a 5 cilindros. Cara, é um absurdo, ele parece que tá querendo tirar as rodas da frente do chão. Ó, lá vem eles. E aí Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. É, só com o autódromo, galera já pedindo aí, querendo andar na cadeira elétrica. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Fábio vem tentando carregar seu burnout com uma pequena dificuldade ali na vista da esquerda. Vamos lá. 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 Sensacional. É isso, gurusada.